Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. E no vídeo de hoje eu quero mostrar algumas ofertas e promoções de fones de ouvido sem fio Bluetooth no site das americanas. Espero que você goste desse vídeo. Já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo e não esqueçam de compartilhar. Fone de ouvido sem fio Bluetooth, Xiaomi, Redmi, redução de ruído e modo gamer por R$ 72,90, ganha até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Fone de ouvido headphone com fio JBL preto por R$ 159,99, ganha até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Fone de ouvido Xiaomi Bluetooth 5.0 sem fio por R$ 69,90, ganha até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Fone de ouvido Bluetooth sem fio, chamada Micro USD FM P2 MP3 por R$ 45,90, ganha até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Fone de ouvido Xiaomi Bluetooth 5.0 sem fio por R$ 108,89, ganha até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Fone de ouvido sem fio Bluetooth para iPhone, Samsung, Motorola por R$ 54,89, ganha até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Fone de ouvido Bluetooth 5.0 sem fio por R$ 48,90, ganha até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Fone de ouvido sem fio Bluetooth branco para iPhone, Samsung, Motorola por R$ 67,89, ganha até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Fone de ouvido com fio com fio JBL por R$ 158,60, ganha até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Fone de ouvido fio com Bluetooth, cartão SD, rádio FM por R$ 199,90, ganha até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Fone de ouvido sem fio Bluetooth, JBL com até 16 horas de bateria, preto, por R$ 255,55, ganha até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Fone de ouvido JBL com fio branco por R$ 97,90, ganha até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Fone de ouvido Xiaomi Redmi, sem fio Bluetooth 5.0, original, versão global, por R$ 117,89, ganha até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Fone de ouvido Bluetooth, azul, sem fio, com microfone, controle, JBL por R$ 221,11, ganha até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Fone de ouvido Bluetooth 5.0, sem fio, por R$ 37,80, ganha até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Fone de ouvido sem fio, JBL, por R$ 122,08, ganha até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Fone de ouvido sem fio Bluetooth Xiaomi Redmi, original, por R$ 99,99, ganha até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Fone de ouvido Bluetooth 5.0, sem fio, branco, por R$ 79,99, ganha até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Fone de ouvido Bluetooth 5.0, sem fio, preto, por R$ 79,99, ganha até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Fone de ouvido sem fio Bluetooth, preto, por R$ 246,05, ganha até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Fone de ouvido Bluetooth 5.0, sem fio, branco, ganha até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Fone de ouvido Bluetooth 5.0, sem fio, branco, ganha até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Fone de ouvido Bluetooth 5.0, sem fio, branco, ganha até 12 vezes sem juros no cartão de crédito.